Isso, isso. Vamos tentar mais uma vez. Só mais uma vez, tá bom? É a última chance que você tem. Tô subindo, hein? Olha aí, vamos lá. Agora. Atenção. Beleza! Temos um trabalhinho pra fazer. Lá vou eu! Tela Quente. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. O presidente do INSS explica como fica o pagamento dos aposentados. A General Motors aumenta o preço dos carros e o Chevette passa a custar 10 milhões e 700 mil cruzeiros. O IBGE calcula que a economia brasileira vai crescer este ano, apesar da crise. A polícia prende os sequestradores de uma mulher que só foi levada pelos bandidos porque o vizinho não estava em casa. Numa entrevista exclusiva, o presidente da Argentina, Carlos Menem, dá a receita para o Brasil acabar com a inflação. Daqui a pouco, no Jornal da Globo. Até já. Você que tem um filme a cores para revelar e gosta da qualidade dos filmes revelados pela Sonora, está acostumado com o nosso bom atendimento e pontualidade na entrega de suas fotos, a Sonora tem a solução. Pare de se preocupar. Estamos lançando novas opções para você revelar seus filmes, com preços lá embaixo e qualidade lá em cima. Aceitamos todos os cartões de crédito e cheques predatados. Aproveite. Revele com preço baixo. Revele na Sonora. Eu já sei o que é o Natal, é a emoção sempre presente, é fazer renascer a alegria dentro da gente, é sorrir, inventar um mundo bem maior, fazer com emoções a vida ser melhor. Minas Shopping. A emoção está presente. Minas Shopping. A força da sua natureza. Minas Shopping. A diferença entre o futuro de uma criança comum e o futuro de uma criança defeituosa pode estar numa só letra. Neste Natal, faça pela criança defeituosa o que você faria por qualquer amigo. Compre um cartão de Natal. Mas um cartão de Natal dá a ACD. O Dono do Mundo Internacional. O Dono do Mundo Internacional. O Dono do Mundo Internacional. Em discos, fitas e compact-disc, som livre. De 5 a 7 de dezembro, Foz do Iguaçu será a capital mundial da publicidade do turismo. É o 5º Fit Tour, Festival Internacional de Publicidade do Turismo. 5º Fit Tour. Participe. Voltou o mundo dos calçados. O maior estoque, a maior variedade. Tudo em calçados para toda a família, com o preço máximo de 4.900 cruzeiros. Veja as ofertas. Sapato feminino Grimond, 2.900. Chinelo Ângelos, do 23 ao 32, 700 cruzeiros. Sapatilha Ondinha, 2.900. Sapato Mocassim Gonzaga, 3.900. Sapato esporte feminino, 4.900. Mundo dos calçados. Antigo Cine Floresta e também Noel Dourado. Gol pra todo mundo! Nossa, cara, que jogo! Não joga mais essa pra mim! Forever, forever young I wanna be forever young Do you really wanna live forever, forever, forever young Sempre Skol Mantenha seu inglês em forma. Pratique Speak Up. A revista Speak Up é da editora Globo. O Brasil é um recordista mundial em acidentes de trânsito. São 350 mil por ano. Quase mil por dia. Com mais de 50 mil mortes. 72% dos acidentes são causados por imperícia, imprudência ou embriaguez do motorista. Não basta criar leis e melhorar os sinais. A educação para o trânsito deve começar cedo, em casa e na escola. Primavera na Globo. Vingar a morte de um amigo. Fique fora disso. Uma missão excitante e perigosa para o detetive Mike Hammer. Ele é a perfeita máquina de matar. Aguenta a ferro! Eu sou o Alain. Festival Primavera. Amanhã, depois de The Flash. Oferecimento Gradiente. Sua casa de espetáculos. E Chateau do Vallier. Quem conhece, não esquece. Tudo bem. É aqui que eles esperam que a gente vá. Concorda? Tá. E a gente vai pra lá mesmo? É isso aí. Mas Frank não vai estar lá. Vai sim. Não, não vai não. Ele vai querer estar. Mas não vai ser culpa dele. É que ele... Ele não vai estar lá. Se segura aí e vamos nessa. Bom trabalho, Norman. É. Aquele que ele tira, o maluco. Se segura, Floyd. Que droga. Eu só quero saber quem vai pagar o meu prejuízo. É você mesmo. Não, não. Olha ele. Vai ser com o nosso carro. Apagou-se. Puxa. Que engarrafamento. Mas que assar. Mas o que é isso? Você é um idiota. Eu estou cheio de você. Sou a latavela vagabunda. Maluco. Concordo. Tudo bem. Mais de seis parteirões e vire à direita. Pelo jeito, temos companhia. Acaba com ele, Floyd. Tudo bem. Já chega de ser bonzinho. Eles estão querendo matar a gente. Tela quente. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Concertos internacionais. Oferecimento Itaú Car mensal. Dinheiro para comprar outro carro igualzinho. Esmirnov. A felicidade é um estado de Esmirnov. Boa noite. Hoje, com certos internacionais, integra-se a celebração do bicentenário da morte de Wolfgang Amadeus Mozart. Por quê? Que desde aquela manhã, do dia 5 de dezembro de 1791, quando Mozart morreu aos 35 anos de idade, a obra e o nome dele são relembrados com admiração crescente. Por quê? Esse verdadeiro fenômeno é explicado por uma pequena, mais importante passagem da biografia dele. Certa vez, em Viena, o grande Joseph Haydn se aproximou do pai de Mozart, Leopoldo, e lhe disse, Diante de Deus, e como homem honesto, eu garanto ao senhor que o seu filho é o maior compositor que eu conheço, de nome ou pessoalmente. No programa de hoje, teremos a sinfonia número 41, Dom Maior, a Júpiter, a sinfonia concertante para violino e viola, e, finalmente, a abertura da ópera Dom Giovanni. O maestro Zubim Meta conduz a Orquestra Filarmônica de Viena, tendo como solistas Rainer Kusch no violino e Heiren Scholl na viola. Este concerto, que inaugurou o ano,